Música Quem tá fazendo aniversário? Parabéns pra você! Obrigado! Nossa, é de comer? É de comer? Nossa, que demais! Nossa, é um sapato! É um sapato? É! É pra eu abrir? É! Ah, não é? É melhor eu pôr roupa? Você tá sem roupa? Eu tô pelado! Você tá pelado? Que lindo! Vai pôr roupa? Eu vou abrir! Então, abre em pé, então! Ok, eu de pé? É! Você não falou que tá pelado? Nossa! Nossa, o que? Eu vou rasgar a caixa e a gente ganha mais! Ah, é pra dar sorte? É! Uou! Que lindo! Era o que eu queria! Olha a mica lá atrás! Vai lá, Mel! Vai! Um kit de escritório do Star Wars! Só faltou a caneta, né? Você viu que nesse kit só vem lápis? É! Povo que rouba a gente! Olha que demais! Lindo, né? Adorei! Ué, tem mais um aqui no pacote! Tem mais um? O que que é? Nossa! É o Rob Stark! É! Tem certeza? Mas não foi minha coleção! Que lindo! Nossa, adorei! Muito obrigado! E pra onde nós vamos hoje? Agora a gente vai comemorar uma pizzaria! Nós vamos na pizzaria? Nós vamos comer pizza! O meu lado é de frango com catupiry! Ah, e o meu lado vai ser de brócolis com catupiry! Ai, que delícia! Delícia! Nossa, olha que da hora! Ó, 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 ó! Eba! Eu adorei! Parabéns pra mim! Parabéns pra você! Eu tô muito feliz! Parabéns pra você! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Beijo! Adorei! Obrigado! Depois a gente grava um vídeo quando a gente voltar da pizzaria! Isso, isso, isso! E eu já vou brincar com o meu bonequinho! Ele vai brincar com o boneco? Vou brincar! Tá bom, então! Manda beijo! Beijo! Obrigado! Beijo, galera! Tchau! Curta o vídeo! Assina o canal! Tchau! Valeu! Ele tá achando que eu tô tirando foto e eu tô filmando ele! É! Vem fazendo pose pra foto! Vem fazendo pose pra foto, assim! Isso! Quem tá filmando? A gente sabe que isso é bullying! Isso é bullying? Isso é nos momentos de fraqueza! Daqui a pouco o YouTube vai conhecer o bullying! Foi com um azeite! Comemorar o aniversário esse ano comemorar duas vezes mais! É isso aí! Olha o meu peito! Olha o meu peito! Agora eu vou comer, gente! Boa apetite e parabéns pra mim! E aí, pessoal! Olha a minha filhinha aqui que tá me dando parabéns! Olha a minha outra filhinha! Ô, Godinha! Fala, miau! A gente acabou de chegar da pizzaria! Gente, meu aniversário! Ó, dia lindo! Tô feliz pra caramba! Muito agradecido! Agradecido pelos parabéns! Pelo carinho de todos aí! E meus presentes! Vocês viram meus presentes, né? Só que eu ganhei coisa legal! Adorei! Olha só! A Clema tá mostrando aqui, ó! Ó! Essa ela me deu! Olha! Um dia super feliz! Comemorei duas vezes! Isso foi a minha testa! Vamos sentar aqui pra ver! A Flávia tomou uns choppinhos a mais! Eu acho que foram uns cinco chopp com menta! Foi tudo isso, não! Foi, sim! Ó o zonho dela! Vamos ver o zonho dela! Eu não posso fazer esforço nem nada! E pra trazer essa menina de arrasto? Ih, eu vim com as minhas duas pernas! Foi devagarzinho, mas foi constante! Mas cheguei! Graças a Deus! E aqui estamos! Ele morreu na seriado! É o Robb Stark! Ele morreu naquele capítulo chamado Casamento Sangrento! O Casamento Vermelho! Não é vermelho ou é sangrento? Não sei! Eu sei que quem assiste a série sabe que Game of Thrones é foda, né? Você não pode se apegar no personagem que você se fode! Não pode! Se você se apegar no personagem, o gordinho vai lá e mata! O meu personagem preferido é a Brienne! E o gordinho vai matar! Não vai, não! Aquele gordinho mata qualquer pessoa! A Brienne ainda vai casar com o... O Jamie! O Jamie Lannister! O Lannister! É, dá um bicho! Pessoal, valeu! Muito obrigado! O videozinho só pra encerrar falando que é a noite! O dia foi ótimo! Muito obrigado! Tô feliz pra caralho! Eu comemorei meu aniversário e o dele junto! Porque no meu aniversário ele tava dodói e eu tava deprimida! E minha gatinha aqui tá que nem uma louca ali, ó! Mia! Mia! Vem, mãe, vem! Vem, chamou a mordida! Gente, valeu! Assine o canal, curta o vídeo aí, beleza? E vê lá o meu canal, Alexandre Gameiro! Tem umas coisinhas bacanas aí! Tem um negócio do Deadpool, banho legal! É, tem umas dicas bacanas de gibi, livrinho e HQ! E logo a Flávia vai fazer mais dicas de livro por aqui, né? Ai, 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 eu comprei dois livros! Ó, gente, o site Submarino, agora sério, sem bebida! O site Submarino tá com 40, 60 e 80% de desconto! Eu comprei dois livros de R$24,90 por R$9,90! Pessoal, aproveita! Aproveita! É legal, vale a pena! Eu ainda não vi do que... Mesmo que você vai ler só depois, mas compra e deixa lá! Bom, vamos ficando por aqui! Uma boa noite, um bom dia, boa tarde! Ou sejam felizes sempre! Fiquem com Deus, até a próxima e... Tchau, gente! Tchau! Assina o canal! Hum! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.